O maior mistério de Jujutsu Kaisen ainda permanece vivo, o grande mistério de como o Sukuna se tornou quem ele é, como ele ganhou seu corpo de quatro braços e quatro olhos, o que o fez querer dividir sua alma nos seus 20 dedos e viver quando ele claramente mostra e repetidamente que está bem aceitando a morte que um dia virá. O mais importante, quem é Yuji Tadori nesse contexto? Graças a um fio de revelação sobre a alma do irmão gêmeo de Sukuna viver em Yuji, podemos simplesmente descobrir a verdade que remonta de mil anos. Quero saber a origem de Yuumi Sukuna na era Heian, então se der que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo mais muito, muito, muito bom. Sim, com essas revelações que tivemos aí do Yuji e do Sukuna, dá pra refazermos um pouquinho da história da era Heian e conectar diversos pontos que estavam entreabertos em Ryomen Sukuna, porque a Anjo chama ele de Okaido. Qual a conexão dos dois? E o Kenja, como entra na história? Existe um voto vinculativo, por que o Sukuna decidiu continuar vivendo, espalhando suas almas quando ele claramente está aceitando muito bem a morte que virá? Eu tenho todas as respostas, sim, assiste a Dovinal porque vai explodir a sua cabeça, se você é novo no canal, assiste na maciota, se você gostar eu peço pra você escrever. Se você já é um feiticeiro nível Yuji, agora pelo menos tem um pra falar, dispara dedão, like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a origem de Ryomen Sukuna. Então vamos lá meus amigos, Shotoku Jutsu Shiki, ou técnica inata em tradução livre. É a habilidade única gravada congenitamente, ou seja, no nascimento do corpo de um usuário de Jutsu, especificamente no córtex pré-frontal direito do seu cérebro. É dito que as técnicas inatas são proprietárias e compreendem 80% do conjunto de habilidades intrínsecas de um feiticeiro. Quando vamos para Sukuna, finalmente descobrimos, em parte pelo menos, qual é a sua técnica amaldiçoada. E ela se chama Mizushi, ou Santuário, que é de onde ele utiliza os seus cortes de clivar e desmantelar. Porém a técnica inata de Sukuna quase certamente está atrelada ao seu nascimento. Ou seja, permite que ele aceite e armazene oferendas, devorando-as. Sukuna usou isso pela primeira vez para devorar o seu gêmeo no útero da sua mãe. E com isso, Sukuna ganhou sua forma perfeita de quatro braços, quatro olhos e dois rostos. Sukuna acabou rejeitado como um e desejado por sua família. Mas deleitou-se com esse isolamento, fomentando ainda mais a sua força e conhecimento para se tornar algo totalmente desumano. Uma verdadeira calamidade. Um dos grandes mistérios que envolvem o período reiã com Ryumei Sukuna é Angel. Nos tempos atuais, quando ela reencarnou, ela tem um ódio mortal e chamou Sukuna de Okaido. Esse título implica que em algum momento ele era, pelo menos, um ser humano decente. Não no visual, claro, mas pelo menos nos seus atos. O que levanta a questão de o que fez dele o monstro que ele é hoje. Quase certamente, Sukuna foi levado pelo Kandi Angel por um curto período de tempo no passado. Mas, depois fez algo abominável. Talvez sua técnica inata, o canibalismo. E por isso, se tornou caído e odiado por Angel. Suas tatuagens parecem armazenar tudo o que ele obteve através da sua técnica. Guardam tudo o que ele devorou no seu santuário. Talvez essas tatuagens nas suas costas representem asas que ele pegou e devorou. Fazendo de Sukuna, aquele que foi acolhido pelo Kandi Angel, um legítimo anjo caído. Aquele que selou suas asas como suas outras partes de corpos e amaldiçoou técnicas com essas tatuagens espalhadas pelo seu corpo. O fato de Angel ser representado por um anjo do cristianismo com aquelas asas brancas, faz de Sukuna uma representação bem literal do diabo, de Satã. Aquele que traiu e se tornou um anjo caído. Após isso, banido, mas ainda faminto, ele se tornou uma calamidade. Sukuna acumularia seguidores como Uralme e receberia oferendas. Mas também enfrentaria oposição. Essas são todas as batalhas que ele lutou e venceu durante a Era Rei An. Sukuna venceria todos eles e seria visto como algo semelhante a um deus. Um deus demônio que recebia oferendas daqueles que derrotava. E elas seriam devoradas e colocadas no seu santuário. Mas nesse tempo de adoração e guerra, Sukuna conheceria Kenjaku. Um feiticeiro que conseguiria realmente mostrar a Sukuna algo novo. Manipulação da alma através da energia amaldiçoada. Kenjaku, naquele momento, já estava planejando os jogos de abate para uma grande fusão. E conseguiu despertar a curiosidade de Sukuna. Embora Sukuna considere que cada ser humano tem seu sabor único, como ele mesmo diz. Nada melhor do que degustar algo como a fusão de toda a humanidade. Além disso, talvez o sabor da Era Rei An já não fosse tão fresco o suficiente e Sukuna quisesse algo novo. A partir daí, Kenjaku e Sukuna fariam um voto vinculativo mutualmente benéfico para ver o que aconteceria. Embora Uralme precisasse de Kenjaku para transformar os seus dedos em objetos amaldiçoados. O Sukuna faria isso sozinho. O corpo de Sukuna seria mumificado e a sua alma seria dividida junto do seu poder nos 20 dedos cortados. Nos tempos atuais, temos uma cena muito curiosa de Sukuna ao ver o seu corpo mumificado, chamando aquilo de irônico. Ele se refere à forma como o seu corpo foi preservado, porque foi usado um estilo de múmia chamado Múmia Shinbutsu. Múmias Shinbutsu são feitas quando o monge decide morrer e passar fome para entrar no processo de mumificação natural enquanto vive antes de morrer da sua fome. O Sukuna é para dizer no mínimo um devorador voraz, então ser preservado no estilo de um monge que morreu de fome pareceu bem irônico para ele. Porém, Kenjaku foi muito além desse acordo e passou a observar de perto a linhagem de Sukuna ao longo dos séculos, pois uma alma, quando se vai, entra no ciclo do Sansara. O ciclo da reencarnação e o irmão devorado de Sukuna continuou esse ciclo, enquanto Sukuna impediu isso ao dividir sua alma nos dedos e viver por mil anos. Kenjaku garantiu que tanto Sukuna quanto a alma do seu irmão continuassem nas sombras e ao longo desse tempo seus planos foram fluindo. Kenjaku conheceu diferentes interações de maldições com seus experimentos e pinturas da morte, tudo para completar a fusão da humanidade mil anos depois. Temos então o catalisador para o início do seu plano, o nascimento de Suguru Geto e o surgimento da manipulação do espírito amaldiçoado, técnica inata de Geto que seria o catalisador do plano. A técnica de Geto permitiu a Kenjaku controlar espíritos amaldiçoados a seu bel prazer. As maldições dominadas são absorvidas em pequenos orbes pretos que Geto ou Kenjaku deve ingerir oralmente para poder invocar. Ironicamente, ele começou a se valer da mesma coisa que deu origem ao Sukuna que conhecemos, canibalismo, mas no caso de Kenjaku ele devorava espíritos amaldiçoados. Porém, simultâneo ao nascimento de Geto, que ainda precisava crescer para se tornar um receptáculo ideal a Kenjaku, Kenjaku fez um outro movimento triunfal. Ele rastreou a linhagem de Sukuna e encontrou Jin Itadori, cuja esposa, Kaori, ele assumiria o corpo. Kenjaku faria o papel de Kaori com Jin aceitando completamente essa ilusão. Kenjaku ao longo dos anos chegou a uma descoberta intrigante. A alma do gêmeo que Sukuna devorou ainda estava presente na alma de Sukuna. E Kenjaku usaria então o último dedo de Sukuna para extrair a alma do devorado e criar sua encarnação, Yuji Itadori. E por que Kenjaku fez isso? Porque ele podia e porque ele queria ver o que aconteceria. Tudo se alinhou perfeitamente. E por que Jin Itadori é a chave aqui? Esse lado da família se parece muito com Sukuna e Kaori tinha uma técnica amaldiçoada. Então ela era uma feiticeira, mas não era necessária viva. Algo em Jin fez valer a pena fundir Kenjaku e seu DNA com ele. Provavelmente existia algo de especial em Jin, além do fragmento da alma de Sukuna, que valeu a pena Kenjaku fundir seu DNA e fazer um útero amaldiçoado para dar origem a Yuji. E isso pode estar ligado ao clã Ainu de Hokkaido. Os Ainus são indígenas reais no Japão que vivem em Hokkaido. E existe uma escola de Jujutsu Kaisen em Hokkaido, galera, que curiosamente é tão forte que vive fora das barreiras de Tengen. O Getou, quando se tornou vilão de Jujutsu Kaisen Zero, temia essa escola. E dizem as lendas que eles guardam um túmulo de um deus antigo. Jin pode vir dessa linhagem e por isso sua importância e momento para escolha de Kenjaku. Inclusive vou deixar um vídeo aqui do Zainu. Dá um confere nesse vídeo porque é muita informação legal. Ironicamente, nos tempos atuais, depois que Yuji nasceu, cresceu, seria ele quem devoraria Sukuna. Desta vez mantendo ele selado dentro de si. Assim como Sukuna fez com seu gêmeo original. A técnica amaldiçoada do Sukuna seria lentamente gravada em Yuji. Mas não terminaria até que o momento que o próprio Sukuna deixasse o corpo do seu hospedeiro. Que acabou ganhando mais e mais poderes ao ponto de acertar socos na alma. Tudo porque Yuji se tornou capaz de sentir os contornos da alma por ser o recipiente de duas almas. A dele é de Sukuna. Ele também acabou escolhido pelas faíscas negras. E desde então Yuji tomou consciência deste despertar. Mas não percebeu que era a técnica amaldiçoada do próprio Sukuna gravada nele. Ele também devorou seus irmãos amaldiçoados da pintura da morte. E agora pode armazenar seu próprio poder no seu próprio santuário. Sukuna percebeu o que quem já fez. Mas não completamente. Ele apenas pensa que Yuji é um descendente grosseiro dele. Não seu irmão gêmeo literalmente reencarnado. E agora ambos tem habilidades guardadas dentro de si. Nos seus próprios santuários. Porém o tempo é o senhor e absoluto. E o passado nunca pode superar o presente. Sukuna sabe que vai encontrar sua morte. Talvez por algum peso de suas escolhas. Mas sempre mascaradas por sua personalidade malévola. Yuji agora vem não apenas para derrotar. Mas também para devorar Sukuna mais uma vez. Se tornando absoluto como o rei das maldições atual. E cumprindo seu desejo. O de salvar o máximo de pessoas possíveis. Muito legal né galera. Esse mistério da Angel com Sukuna está em aberto ainda. E ela chamar o Sukuna de caído. Tem toda essa coisa dele ser chamado também de Deus demônio. O Yuji também é a única outra pessoa que foi chamado de Deus demônio. Então já tinha essa conexão dos dois. Um parentesco que agora sabemos o que é. É a alma do irmão do Sukuna. Só que Angel pode ter acolhido o Sukuna após o seu nascimento. Talvez criou ele. E ele acabou usando a sua técnica inata. Que pode ser realmente o fato de devorar as pessoas. E assimilar isso. Colocando dentro do seu próprio santuário. Do seu relicário. E agora como é que fica as coisas? Eu acho que faz muito sentido todas essas conexões. E o Yuji agora renascendo e despertando. Vem para completar o ciclo. Sukuna devorou o irmão. E agora o seu irmão devora Sukuna. Legal né? Tem alguma teoria? Gostou do vídeo? Deixa o like. E deixa a teoria aqui nos comentários. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.